Hello Boys Girls, eu sou a Andressa Cordeiro e Riché, os Superfãs. E no vídeo de hoje você vai ver uma prévia, ficar sabendo alguns spoilers do episódio 20, da 13ª temporada de Supernatural. Então se você é novo ou nova por aqui, já clica em gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, fãs de Supernatural, me siga nas redes sociais e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo da sua série favorita. E vamos pra vinheta! E agora vamos falar sobre a prévia do episódio 20, com alguns spoilers. Então se você não gosta de spoiler, já deixa um like e pode fechar o vídeo. Ou não, né? Deixa o vídeo rolando aí pra eu ganhar views. É só você não ouvir, coloca no mute. E agora vamos falar da prévia do episódio 20, da 13ª temporada de Supernatural. Esse episódio vai ser exibido no dia 26 de abril. Foi escrito por Mary Gleam e dirigido por Richard Spade Jr., o arcanjo Gabriel. Gabriel! Gabriel! Pra quem não gosta que eu falo Gabriel. Gente, eu ainda tenho que fazer um vídeo de pronúncias pra vocês. Enfim, o arcanjo Gabriel, além dele ser o diretor desse episódio, ele também participa como ator. É a quinta vez que o Richard dirige um episódio de Supernatural. Isso faz ele empatar com o Jason Eccles, que pra quem não sabe, também dirige alguns episódios de Supernatural. E o Gabriel volta a ser quem ele era antes. E ele acaba envolvendo Sam e Dean em sua vingança contra os semi-deuses. E pra quem não sabe, os semi-deuses que capturaram Gabriel e entregaram de presente pro Asmodeus. Enquanto isso, lá na Outra Terra, o Jack está cheio de confiança porque ele conseguiu acabar com vários anjos. E isso faz com que o Jack aja de forma imprudente, colocando outras pessoas em perigo. E também conseguimos ver no trailer rapidamente as asas do Jack quando ele vai proteger a Mary. E nesse episódio também terá a menção de Asmodeus e a participação da Mary in Chester. Já que eu falei que o Jack vai proteger ela com as suas asas. Gente, se vocês ouvirem uma música de ferró de fundo é porque o meu vizinho tá com um carro super alto aqui, então ignore, tá? Outros personagens que também irão participar desse episódio são Arthur Ketch, Miguel, o Miguel da Outra Terra, Kevin Tran, Lucifer, Anael e Narf, que na mitologia é filho do deus Loki. E de Sleipner, que também faz parte da mitologia nórdica. Recadinho pra vocês, Hunters. Nos dias 5 e 6 de maio vai acontecer um evento em Santos. É o anime Summer Geek Fest 2018. E eu estarei lá com o meu fã-clube Winchester Forever com um espaço, uma sala temática toda de Supernatural. E lá vai rolar muita coisa de Supernatural. Brincadeira, quiz, exposição, venda de itens, cosplayers. E a gente também vai gravar lá a nova paródia do canal. Então se você é Hunter, é de Santos ou mora na região, vai nesse evento, aparece lá na sala que a gente vai estar gravando a paródia de Supernatural. Se você quiser participar, é só você falar que a gente encaixa você no vídeo também. E eu vou deixar aqui na descrição o link do evento pra você comprar os ingressos. Então você não pode perder. Anime Summer Geek Fest 2018. Te vejo lá. E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Já clica em gostei. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Hunters. Assista aos vídeos anteriores, clicando nos quadradinhos que estão aparecendo aí na sua tela. Beijo. Até o próximo vídeo. E que a Chucky abençoe todos vocês. Tchau!